Eu sou a Lauren, eu trabalho com yoga, através do professor eu comecei a expandir bastante a minha vida, tudo mudou, mesmo não tendo feito um curso como agora, que é a primeira vez que eu estou no coach quântico, eu estou assim maravilhada. Eu já sabia que ia ser, eu conheci mais profundamente o seu trabalho nas entrevistas com a Elaine, porque eu fiz o curso com a Elaine, um aula de cocriação, fez, ela já está nos 10, foi em 2011, acho que foi em 2019, é que passa rápido, foram experiências tão intensas, muitas profundas mudanças, sair do processo de vitimização, se empoderar de ter a responsabilidade de estar criando uma nova realidade, ressignificando coisas, assim, é tudo tão grandioso e doloroso, mas libertador, por mais pesado que tenha sido tudo, e foi no início, foi muito difícil, mas hoje assim, eu acho até que foi tão maravilhoso eu ter escolhido esse momento para estar aqui, porque eu sei que agora eu estou mais aberta e estou compreendendo e aprendendo e recebendo muito mais, né? Se fosse o outro momento eu estaria ainda cheia de muitas outras camadas. Então, assim, eu queria deixar, além da gratidão infinita e contínua, porque eu sei que a gente vai continuar juntos, né? Dizer que essa imersão, ela trouxe muita clareza, muito mais clareza, né? E mais foco também em coisas, assim, que ficavam confusas. Então, assim, através desses exercícios, dessas experiências da nossa imersão, eu consigo entender, eu consigo experienciar com mais leveza essas transformações que eu ainda, né? Tenho ainda aí para estar rompendo e crescendo continuamente. Só para deixar registrado o quanto você é especial mesmo, e mesmo que você diga, não, não sou, a gente é tudo igual, mas que bom que existe alguém para romper isso e trazer essa informação para a gente. Você é uma pessoa incrível. Que bom que você existe, que deu essa oportunidade para a gente sair aí se descobrindo, né? Se reconectando. Muito amor no meu coração e gratidão a toda a equipe, a você, que você expanda cada vez mais, que a gente está ali na raba do cometa. junto com você.